Segundo informações da família, Éder Ferraz de Oliveira, de 30 anos, viajou na última quarta-feira para a cidade de São Mateus, no Espírito Santo, com a namorada, para passar o feriado. Desde a última sexta, ninguém tem mais notícias dele. De acordo com o cunhado de Éder, Joaquim Vicente, o que a família sabe é que na madrugada de sexta, Éder e a namorada teriam discutido. A mulher havia deixado o hotel onde estavam hospedados e Éder ficado sozinho. Joaquim comentou ainda que a namorada disse que no outro dia retornou para o hotel, mas Éder havia deixado o local ainda pela madrugada. Nós ligamos para ele na sexta-feira à noite, por volta de 11 horas da noite. Aí ele informou que já estava vindo para cá já e até hoje não chegou. Na quinta-feira, de quinta para a sexta, ele e a minha namorada tiveram uma discussão no hotel, ela saiu e deixou ele no hotel. Aí, quando ela voltou na sexta-feira a buscar as coisas dela, ele já tinha dado saída no hotel, por volta das 3 horas da manhã, de quinta para a sexta. Aí, na sexta-feira à noite, conseguimos falar com ele, ele informou que já estava vindo para cá e até hoje ele não chegou. Desde o último final de semana, ninguém tem notícias do paradeiro dele. Éder viajou em um carro modelo Focus Preto com a placa HGJ9106. A família aguarda por notícias. A família ainda informa que Éder é diabético tipo 1. Caso ele seja encontrado com algum ferimento ou passando mal, que o encaminhe com esta informação a um posto de saúde. Esperamos que quem viu o Éder, ligar nos telefones, informar a família, assim, está todo mundo desesperado, querendo saber onde está o Éder. Qualquer informação, qualquer informação que tiver sobre o Éder, e assim, ele tem diabetes tipo 1, ele passa mal, se ele beber também, ele passa mal, ele fica alterado. A família está desesperada, desde a sexta-feira mesmo, que a gente não conseguiu falar mais com ele, a gente está correndo atrás, está desesperado. E quem tiver, assim, uma informação sobre ele, onde ele está, a mãe dele está arrasada para a procura dele.